Fala aí galera, tudo bem? Sou o Tarcísio da New Look Time. Estou passando aqui hoje para apresentar o tutorial com um novo formato de garantia do Grupo Oriente. Todos os relógios a partir de agora que tiverem a etiqueta com QR Code estão sendo oferecidos 15 meses de garantia. São 12 meses de garantia da fábrica, mais 3 meses da própria fábrica de garantia estendida. Para você garantir esta vantagem, você tem que entrar no portal da Grupo Oriente e registrar o seu relógio. E nesse tutorial eu vou te mostrar rapidamente como você deve fazer. Fica comigo! Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Eu entrei no celular, entrei na câmera, filmei o QR Code, o QR Code automaticamente ele já me direciona para o portal da Oriente, do Grupo Oriente. Ele vai já habilitar para mim o portal e vai trazer de forma automática os números de série do relógio. Você precisa colocar o nome, o CPF, o seu e-mail, o número do seu celular, o número da nota fiscal, se você não tiver o cupom fiscal que seja, e a data do início da garantia vem de forma automática. Pressionou o salvar, ele já fica registrado no portal da Oriente e você tem a sua garantia estendida de 15 meses. É só copiar o QR Code ali da etiqueta, esse novo formato, para todos os revendedores autorizados do Grupo Oriente, essa garantia vai estar disponível aí para vocês. E aí E aí E aí E aí